Música Ajuda muito o meio ambiente, né? Porque se for contar o tanto de gente que vai no transporte coletivo, se fosse dar um carro para cada pessoa ia poluir demais, então ajuda a reduzir muito a poluição. Música Usando o ônibus aprendi a conhecer a cidade também, aí o carro fica em casa e o, como eu disse, o monge faz o hábito ou o hábito faz o monge? Agora eu não lembro como é que é o de tarde, então eu me acostumei a andar de ônibus e eu aconselho. Música Todo dia eu faço esse trajeto, né? Às vezes, às meia hora eu não estou no serviço. Música Música Deixe o carro em casa, tipo, três vezes por semana já é um... você já vai ver que vai melhorar o bolso, Você vai se sentir melhor, vai estar no meio de pessoas, vai ter uma vida social ampliada, com certeza. Música 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 Música